Dona Alucineide tem uma lesão na coluna, por conta disso faz 15 anos que ela não anda. Desde os 39 anos, quando a Dona Alucineide recebeu o diagnóstico, ela vivia aqui na cama. Mas para sair um pouquinho do quarto, ela se arrastava pelo chão para ir em outros cômodos. Isso é porque na época ela não tinha cadeira de rodas. Hoje, ela tem essa daqui, mas é emprestada de um vizinho. O medo dela é perder a cadeira e voltar à vida antiga. Consegui essa cadeira emprestada da vizinha, só que a vizinha já está precisando da cadeira e eu estou precisando de uma cadeira. Por isso que eu estou pedindo ajuda para quem pode me ajudar a comprar pelo menos uma cadeirinha. Porque até aqui eu não tenho condição ainda de comprar uma cadeira, sabe? Aí eu dependo de fraude e dependo da cadeira, mas só que é quando você diz, as minhas condições estão muito fracas. Então eu tenho que pedir ajuda de quem pode, que é para o povo me ajudar em alguma coisa. Aí é quando você diz, eu sou beneficiado assim, mas só com o meu benefício, só dá para pagar alguma conta e simplesmente aluguel, energia, essas coisas, sabe? Porque nem o remédio não dá para comprar. Aí eu necessito de ajuda do povo. O Sineide também não tem a cadeira de banho e por isso sempre improvisou com essa de plástico. Quando eu vou tomar banho, o meu marido tira eu da cama no braço, bota eu na cadeira, dessa de plástico mesmo. Eu tomo um banho, ele vai, tira eu da cadeira e bota na cama. Aí eu seco, boto a roupa e ele tira eu da cama, bota na cadeira e roda. Aos 54 anos, Sineide precisa usar fraldas geriátricas, mas os pacotes são caros e o dinheiro não é muito. Ela recebe o benefício de aposentadoria, mas metade é para pagar o empréstimo feito no passado. A outra metade é para pagar água, energia, aluguel e algumas coisinhas para casa. É que aqui moram seis pessoas, dona Sineide, o marido, o filho, a Nora e os dois netos. Há tempos, ela não compra o medicamento que precisa e, por isso, vive com dor. Já está quase com dois meses ou mais, porque eu não pude comprar o remédio agora, né? Mas aí eu sou obrigado a pedir ajuda para o povo, para ver se o povo consegue me ajudar, pelo menos para comprar a cadeira e o remédio. De madrugada, é comum Sineide ficar incomodada e perder o sono. Nessas horas, essa é a maneira que ela encontra para descansar. Se apoiando na mesa que fica na sala. As incertezas do futuro fizeram que a dona Sineide perdesse a esperança de andar. Mas hoje, ela conta com a audiência da RIC TV, para conseguir a própria cadeira de rodas, depois de 15 anos nessa luta. Vou dizer uma verdade a vocês. De primeiro, eu tinha uma esperancinha pouca. Devo voltar a andar. Mas o doutor disse, ah, filha, senão eu ia voltar a andar mais não. Aí, de pouco a pouco, eu perdi a esperança. Falar a verdade, eu perdi a esperança. Porque eu estava na esperança enquanto estava no manhovo. Mas depois que completou 15 anos, deu na cadeira, com essa lesão, diga, já perdi a esperança, não vou voltar a andar mais não mesmo. Agora, eu tenho uma esperança, assim, porque o povo fala que o salchicha ajuda muita gente, né? Então, eu tenho fé, assim, que vocês me ajudam. Entendeu? Porque vocês podem fazer uma força, assim, por mim. Entendeu? Aí, eu tenho esperança, assim. Porque a esperança é onde eu que morro, né? Por não ter se dizer. Então, vamos esperar em Deus, que o povo pode me ajudar. Aí, eu posso, assim, que eu preciso uma cadeira, o povo me ajudando, eu preciso uma cadeira e fico satisfeito, fico bem grato. Todos vocês que me ajudaram. Dona Lucineide, que deve estar me assistindo lá em Sarandí. A cadeira de rodas, Dona Lucineide, eu não tenho. Mas a de banho, tá aqui, já na minha mão, aqui, ó. Cadeira de banho, eu tenho essa daqui. Eu não sei se... Não, essa daqui é uma semi-nova que eu tenho. Eu tinha uma nova também, eu não sei onde que tá, mas... Ela tá boa, perfeitinha, bom estado. Ela é semi-nova mesmo. Então, a cadeira de banho tá garantida, Dona Lucineide. Ok? Então, já risca aí. Cadeira de banho, ok. Cadeira de roda, eu não tenho nenhuma. Tinha uma cadeira de roda, uma pessoa pediu pra uma pessoa da região e a gente fez a doação. Nem colocou no ar o caso, mas era uma necessidade de urgência. A gente doou a cadeira de roda que a gente tinha aqui, então não sobrou nenhuma. Ela falou assim que precisa de uma ajudinha também pra ver se, pra comprar os negocinhos. A gente vê que é uma casa bastante humilde, né? Então, eu tô colocando aqui, ó, o pix da nora dela, é isso? É o CPF da nora dela, porque ela não tem pix. Aí ela pegou e falou assim, não, pega o CPF da minha nora. Tira uma foto da televisão pra quem quiser fazer alguma doação em dinheiro pra ela, pra ajudar ela. A gente vê que é uma casa bastante humilde, bastante simples mesmo. E ela fica desse jeito é porque dói demais, né? A cadeira que ela tá hoje é emprestada e a pessoa que emprestou pediu de volta. Provavelmente vai precisar de usar. Então, ela vai ficar sem cadeira. E aí ela falou assim, ah, eu vou ligar lá pra tuba do salsicha que vamos ver se ele vem aqui com aquele quadro fazendo a diferença pra nos ajudar. Então, cadeira de banho tá garantido, ok? Se você quiser fazer alguma doação em dinheiro, tira uma foto da televisão que esse aí é o pix da nora dela. E se alguém tiver uma cadeira de roda pra nos doar, será que tem alguém aí que possa dar uma cadeira de roda pra nós? Que daí eu vou mandar levar a cadeira de banho. Se alguém quiser trazer aqui na televisão, daí eu já mando levar a cadeira de roda junto. Peço pro menino que trabalha tarde ou à noite, daí ele já pega e vai lá. A própria Letícia que fez a reportagem já sabe o endereço, amanhã ela vai lá. Tamo junto nessa daí? É mais uma, hein? E se Deus quiser, a gente vai conseguir resolver também a ajuda pra essa senhora. Ok? Não, não, é Lucineide o nome dela, Fernandinho? É isso? Lucineide, eu tenho certeza, vem comigo aqui, vai dar tudo certo. Quando a gente coloca os casos no ar, eu sempre rezo e peço pra Deus pra abençoar, pra dar certo. Então, a cadeira de banho já tá certo, já deixa ali, ó. Leva lá no jornalista, deixa pra mim na sala. Eu tenho certeza que alguém vai dar uma cadeira de roda, eu já mando levar junto. E se chegar um dinheirinho lá pra ela, com certeza vai ajudar também. É nóis? Tô esperando a sua ajuda aí. E se Deus quiser, a gente vai conseguir ajudar mais uma pessoa. O da semana passada eu já dei ali a resposta, né? Precisava de arrumar uma grana lá pra pessoa e a gente conseguiu uma ajuda muito boa pra ela. A pessoa ficou muito feliz mesmo. Devagarzinho a gente vai conseguindo, a gente vai descobrindo os casos e a gente vai fazendo a nossa parte em ajudar. Coloca o número da minha produção aqui também. 3, 2, 18, 72, 26. Eu quero falar se alguém tem algum caso aí de muita necessidade que precisa da nossa ajuda. Fala com a minha produção, 3, 2, 18, 72, 26. Vocês têm que falar com as nossas produtoras. Até a pessoa fala, o Cicha? Não. Tem que falar com a Rosângela ou com a Letícia? A Rosângela trabalha de manhã e a Letícia trabalha à tarde. Por quê? Porque elas que programam a reportagem. Que a gente faz de uma maneira diferente. A gente manda a equipe na casa da pessoa, como vocês assistem toda quinta-feira. Mostra a situação, vê o caso, vê o que precisa, como eles conversam antes. Se alguma coisa que a gente pode ajudar, a gente já leva também parte da ajuda, entendeu? Então não adianta, ah, eu quero falar com o Salsicha. Você pode até falar comigo, mas quem programa a reportagem do Fazendo a Diferença são as nossas duas produtoras. A Rosângela que trabalha de manhã e a Letícia, Cristão, que trabalha à tarde. Então fala com elas. É esse telefone aqui, ó. Três, dois.